Oh, minha querida Pompéia, boa noite a vocês, aí! Sejam todos muito bem-vindos, sim! A nossa é a última noite de espetáculo! Sejam todos muito bem-vindos, sim! A nossa disputa final! A premiação do segundo até o quinto colocado aqui na cidade de Pompéia é muito boa. Felipe não tem chances de levar o título mais, porque está muito longe de Samuel Thiago. Mas, se ele subir de quinto para frente, o quinto é seis, o quarto é oito, o terceiro é dez, e o segundo colocado é doze mil reais. Vamos lá, Felipe! É hora de parar no turno oito, dois, um! Tem que dar jeito, ele sabe da responsabilidade, ele não pode mais ligar de jeito nenhum. A hora e agora, acertar e botar pra pôr o garoto! Esse setor se autorizou, abriu, começou, começou a disputa final! O Barra Felipe, o Barra, o Barra, a torcida, vem pra palma, ele tenta, e desceu, e desceu! Vendo o Felipe lamentando ali no canto da arena, porque, olha, ele vinha fazendo uma excelente apresentação, esse tourinho é muito bom, o touro de genética. Quando vem na direita, o touro vai jogando ele pra fora, e com 6.21, ele desce do touro. Queria pedir de todos da cidade de Pompeia, foi o único competidor da cidade, que chegou entre os dez. Parabéns, Felipe! Hoje ele já se apresenta, junto com os nossos trovões azuis, mas hoje, infelizmente, deu turno oito, dois, um! Tudo bem, Nébos? É o Douglas, é o aparecido, o Silvio, o moço de Santa Catarina, ele vem de Chapecó. O touro é o chão do patrão, vai ele. É a dona ting, tá com a retina do Cássio. O porém, que é a jaz, o pronto vai funcionar. Acomodando 175, o porto os vidros a 75. Vem o Douglas, é o aparecido, o Silvio! 4.07, e o touro xodó do patrão, estourinho é máquina, touro da companhia do Netinho e do Cássio. Hoje, infelizmente, não deu pro Fabrício, ou melhor, não deu pro Douglas aparecido, ele não suporta os oito segundos. Isso aqui que eu vou dizer agora, eu nunca vi no rodeio, eu nunca vi. É só, pra mim, é a primeira vez, eu tenho praticamente 25 anos de carreira, há muitos anos eu venho aqui a Pompeia também. A empresa Sugar Brasil vai dar mais, mais 10 mil reais pro campeão do rodeio. Ô louco! O campeão que ia ganhar 15, vai ganhar 25 mil reais! Valeu, Sugar Brasil! 3.91 no cronômetro de Rafael Moura e a violência do touro Pedagio, touro da Companhia Califórnia, que gira de maneira forte na direita. E o canhoteiro Rogério Venâncio, com 3.91, perde as pernas, perde o contato, toca no touro antes do tempo e, infelizmente, não é avaliado. Deu touro Pedagio, touro do Chiquinho de Itagoritinga. Vem o campeão de Barretos, Fabrício Gomes. Estouro proporcionou o título de campeão lá na Expo Verde e ganhou também a Fivela de melhor touro por lá. Fabrício tá 99 pontos atrás do líder, Samuel Thiago, mas se parar, pode chegar dentro da casa dos 5 primeiros. Próximo dele, Fabrício! Vambora, 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 ele vem acúmulo, 251 pontos, ele vem. O currinho tem um Elagis Rodrigues pronto pra funcionar. Ele vem usando um chapéu na cabeça, ele se pôr, turizou para mil. Abre a porteira, trabalhando na guarda do círculo, e vai lá, Fabrício, vai lá, Fabrício! Eu atuo a cumprida de Barretos, volta, volta, volta! Na canhota do Fabrício, 6.42. E os tropeiros vão levando visíveis vantagens sobre os cowboys. São as máquinas de pulos contratadas pela comissão organizadora, pela prefeita Tina, os melhores touros do Brasil. Toro bom demais, touro da companhia do Zé Curi, gira forte. Olha como o touro gira na contramão, vai jogando Fabrício pra fora. Ele afasta da corda, vai afastando, vai afastando, vai afastando, e infelizmente desce antes dos 8 segundos. E aí? Raja Curi, o touro vermelho. É um mito do Térgio Miranda. É o milhão de baleiras que vem, usando um capacete de proteção, ele usa um comete também. Amor, e agora, meu companheiro, sentar em cima da mão, com a escara animal, e bota pra fora, meu menino. O que sobrou na porta, ele jogou no copinho do Mauro, ele sabe. Amor, e agora, é casa cheia, é Pompéia, e o ano é dois mil e vinte e dois. Ele sentou, ele balançou pra lá, ele balançou pra cá, sabe da responsabilidade. Amor, e agora, meu companheiro, cresce a perna na direita, a esquerda também. Ele tá no clock, ele tem 30 segundos, o tempo vai acabando, a pressão vai alentando, ele sentou. Ele balançou, Amor, e agora, senta em porta pra fora, meu menino. Ajeitou, autorizou, abriu, 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 abriu. E agora, abriu, 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 abriu. É, dá uma olhada ao Turcos, touro saiu do chão aqui no primeiro pulo, hein. Touro mito, touro da companhia do Tercio Miranda, e o Valeros foi pra parar na máquina hoje, hein. E aí o touro roda na contramão, o Valeros vinha caindo, vinha caindo, o touro vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. E infelizmente, o competidor, que é o atual campeão de Pompéia, não consegue os 8 segundos. Passada perfeita, mais uma vez, dos nossos anjos da arena, na queda do cowboy, na queda do competidor. Olha lá, na queda do Guilherme Valeros, o trabalho ali do colorado, quem chegou na frente, ó. Colocando, mais uma vez, o corpo pra proteger o cowboy de rodeio. E uma salva de palmas aos nossos anjos da arena, os melhores do Brasil. Trabalhando o colorado, trabalhando o Tião Miuri, trabalhando o Jorginho. 92 pontos atrás da liderança, normalmente, estou roda na direita, na mão dele. Tem três pibelas de melhor touro aqui dentro do circuito, essa máquina do Tercio Miranda. Já proporcionou uma roda de 92, né, Fins? Pra cima dele, Djavao! Dessa mesma forma, lá em Barretos, esse touro derrotou o nosso campeão Rafael Ribeiro. Dessa forma aí, ó. Ele é muito rápido, o pulo dele é muito rápido aqui dentro, ó. Todo mundo sabe que ele vai rodar na direita. Mas a velocidade do touro arena bruta, olha lá, baixa a cabeça, giro, coice, pulo, velocidade. Todos os quesitos que um bom touro de rodeio precisa ter. O touro arena bruta reúne, é máquina de pulos do Tercio Miranda na pista de bom pé, ó. Acomunando 262,75 vem ele. É o Midori Manoel, dia! Ele foi quarto no Barretos e agora ele está com 88 pontos atrás. Tá próximo? Tem que parar, Vitor! Acomunando 262,7 por dia, o meu olho não abriu. Abre o torteiro, a memória não controla, o olho vai dar. Ela conseguiu uma jeita pra parar. Cadê o Cristo? Para, para mim! Ele vai parar, ele vai parar! Parou! Claudinei Matias. Circuito Râncio Primavera. Ele comemora muito, ele não desiste, ele vai até a última, ele quer o título Que pulo pranchado que o Berlim deu ali, pra jogar ele pra fora da roda Muita técnica do Vitor Manuel Dias, porque dá um pulo ameaçando na direita e jogando pra fora E aí, roda na esquerda, agora, ó, o pulo duro, difícil, agora Toro joga ele pra fora, e a maneira e a técnica, como ele rema, como a gente fala Braço a meia altura, solta o corpo em cima do touro, vai escorando, vai esforeando A perna direita dele vai trabalhando, mostrando pro juiz um total domínio sobre a máquina Eu aguardo ansiosamente a avaliação dos nossos juízes Eu aguardo a nota de Ailton Boy, eu aguardo a nota de Elvis Bento Ele precisava de 88, ele conseguiu a nota 87,75 pontos e pulou pra segunda posição Momento decisivo da competição Ele pode levar 25 mil reais Mas pra isso, ele tem que fazer uma nota acima de 85,25 Ele já ganhou dois carros na carreira Vem o Léo, campeão de São Morão e Rinópolis Pra cima, amanhã, Deus Vai que eu sou mais que você, Léo Vai que a minha fé é Cristo de burra, meu meninão Eu quero te ver do lado de fora, companheiro Aplatou, a Psalm Boy, a minha forteira Vai, 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 vai É parar, é parar, cadê o grito? Parada, alguém na mão do Luiz Queimônio Olha o chão, olha o chão Ele vai, pá, pá, pá É, e agora que o rodeio vai pegar fogo, porque o competidor que estava na terceira posição, 85,25 pontos atrás da liderança, acaba de fazer uma excelente passada na final. Eu vou aguardar a nota do juiz primeiro, olha lá a nota dele. Ele vai assumir a ponta, ele é o novo líder do rodeio, a melhor nota da noite até agora. Olha lá, pula para primeiro, boa Leonardo, 89,75. Matheus Aparecido Santos foi campeão da etapa realizada lá em São Pedro Tour. Nesse momento ele estava 89,5 pontos atrás. Todos de final, são todos que precisam proporcionar notas de 87 para lá. E aí ele também tem chances de ultrapassar o Leonardo que agora é o líder. Vai para cima Matheus, para cima dele. Vamos embora, vamos embora, vamos embora o trem vai afunilando, a pressão vai aumentando. A Matheus Aparecido Santos na disputa final, representou o Marguerida Cinalini Barbosa, o Torino Tornado para ele. É do Bertinho Xikarelli, é do Bertinho Xikarelli. O Corrido Temer é jazão pronto para funcionar, a todos os amigos da Peirinho, o Brilhado, os dois aí. A todos os amigos da Orion, olha um passo à frente, o Brilhado. A todos os amigos da Badeirinha, sentado, a nossa incentor, a Torino Sofre, a Forteira, foi para a garoto. É o Tornado, vai, entra o Rodando na sua mão, anda o Espírito do jeito que o Seu Porto. É o nosso domínio da apresentação, ele vai para a Barulha! Claudinei, Matias, se inscreve no Rancho Primavera. E aí o Matheus Aparecido Santos, atrevido. Toro entra rodando na mão, Toro do Betinho é bom. Gira na direita, e aí olha como é que ele vai abrindo a perna para a esporial. Mostrando para o juiz um total domínio sobre a máquina. Ele faz um bom trabalho, consegue os oito segundos e eu aguardo a nota com ailton Boy. Eu aguardo a avaliação de Elvis Bento Pereira no sistema de imagens do CRPHDTV. A nota do Matheus, 87 dos possíveis 100 pontos. Que fiz com a alma e o coração. O Toro, o Toro, o Toro, o Toro, preste atenção, é o Samuel, é o Thiago, o Sol, é o Estrago, o Moço, o Divirante do Paranapanema. O Toro é nada mais, nada menos que Maneto, lá iremos. É Toro, o destaque do Barretão. Preste atenção, o encontro que o Brasil e o mundo esperava. O Toro já já se aprontou a funcionar. Ele acumulou 350 pontos, 1,75. O maior jogador de figuras do CRPHD é o campeão do CRPHD no ano de 2020. É o campeão de Aranha, é o campeão de Japariona, é o campeão de São Pedro do Toro, é o campeão de Assis. A gente bota pra fora, Samuel. Deus não escolhe os capacitados, meu menino. Ele capacita os escolhidos, Samuel. Enquanto existir 1% de chance, tenha 99% de fé, meu companheiro. Vai que eu sou mais você, Samuel. Vai que a minha fé entre isso me empurra, meu meninão. Ele ajeitou, ele ajeita o capacete de proteção. Preste atenção. O que sobrou da corda americana, ele jogou no teu peito marrudo. É o Toro, o ampudo. É nada mais, nada menos que Magneto, da Iria Bus. É Toro, o destaque do Barretão. Os seus doutores vão abrir, a torreira, lá na Samuel, lá na Samuel, lá na Samuel. É o meu, vai ganhar, vai ganhar. Cadê o brito, pode aplaudir. Tá tudo bem, Madrugada, pode liberar o Toro. A importância do laçador de arena, quando ele viu que o competidor tomou uma chifrada lá no canto. Ele é o único que pode dominar o Toro. Tá tudo bem, Samuel? Graças a Deus, Samuel tá bem ali. Tomou uma chifrada forte. Queria pedir uma grande salva de palmas ao Carlos Garieri, Madrugadinha. Esse cara é fantástico. Samuel, ali no meio da arena, vira pra galera ali, Samuel. Vocês imaginam a pressão na cabeça de um competidor de montar por último e ter que parar num touro que, às vezes, se apresentou na final do Rodeio de Barretos? A vida do cowboy é sempre assim. Hoje, ele não conseguiu. Mas ele vai levar 10 mil reais, é um bom prêmio. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu com ele. Samuel, esse cara, vocês estão vendo aí na arena? Esse cara já teve convite pra participar de Rodeio em qualquer lugar do Brasil, ele tem. E ele, ele é aqui que ele defende a nossa bandeira. Ele foi revelado aqui em Quintana no ano de 2013. E aí, de lá pra cá, ele tem sido praticamente a nossa cara do circuito. Samuel, Thiago. Uma grande salva de palmas ao competidor admirante do Paranapanema. Hoje, ele não conseguiu ganhar a fivela em Pompeia. Mas ele, com certeza, fez um grande trabalho. Deixa eu me despedir dos anjos da arena. Correndo, na frente, mais, 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 mais na frente. Leonardo Castro Ferreira é o campeão! Ali ele está recebendo os 15 mil reais da Jazã. E eu queria, de coração, agradecer a Sugar Brasil. Sugar Brasil, não está aí também? Pegado, vamos registrar na foto. João Pinheiro. João. Ô, João. Cara, posso dizer uma coisa pra você? Eu, eu nunca vi. O Plodinei não sei. Não, de jeito maneira. Mas, isso que você fez aqui hoje, isso que você fez aqui hoje, agora, você já viu, Plodinei? De jeito maneira. Na história do Rodeio do Brasil, eu nunca vi ninguém fazer. Faltava seis montaristas pra acabar o Rodeio. Ô, Rogério. Oi. E o que acontece é o seguinte, se ele quisesse aparecer, ele tinha falado isso na primeira noite. Que todas as noites a gente ia estar falando, falando, falando o nome dele. Ele esperou quase o Rodeio terminar pra fazer isso. Isso é que é valorização do nosso esporte, da nossa cidade, a festa do Peão de Compete. E o que é preciso enfatizar também é que ele não deu 10 mil reais. O patrocínio dele. Com certeza. Ele acrescentou 10 mil reais hoje na competição ao campeão. De coração, agradecer a Jazã também, doando o primeiro prêmio, estampando a nossa primeira porteira. Que Deus possa dar pra vocês tudo em dobro. Aquilo que vocês têm feito pelo Rodeio. E aí, agora sim a foto. Com o nosso campeão. Aí, Leonardo Castro Ferreira. Competidor que representa a cidade de Castilândia. Obrigado ao pessoal da Jazã. E obrigado a João Vinha. E obrigado a todos. E obrigado a todos.